Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então assim, orientações importantes para uma boa alimentação segundo Ayurveda. Um, mais importante, está com a acne ligada, está com bom apetite. E aí, indicativo de que você está com bom apetite. A sua fome é inespecífica, não, inespecífica é, tem almoço aí, não é do tipo assim, tem lasanha, se não for lasanha eu não quero comer, isso não é fome inespecífica. Fome inespecífica é, eu estou precisando de comer. Então, é fome inespecífica. Estou com fome de legumes. Estou com fome de legumes, mas a gente vai conversar depois. É, seria algum grau específico, mas aí a gente pode ver se isso é uma coisa boa. Regras para uma boa, boa gestão? Para um bom, para uma boa processo de alimentação em termos de comida, ok? Então, você está com fome e essa fome é inespecífica. Um, ela é forte. Dois, ela não é uma coisa que você está assim, ah, eu estou com uma fominha, mas eu posso almoçar daqui a pouco. Não, você está com fome. É claro que isso é muito mais presente nos pitas do que nos cafas, mas é uma fome. É, você está com fome, sabe? Pô, eu estou com fome. Você está reclamando que você está com fome, né? Tipo assim, pô, eu estou com fome, onde é que será que a gente vai comer? Que é a fome que os cafas normalmente têm. Nessa hora, os cafas devem continuar tomando, comer o gengibre picado com um pouco de limão, sal e... Um pouquinho de sal, mas principalmente pimenta do reino e ficar morridoscando aquilo dali, estimular o apetite. Os vatas não precisam disso. Os vatas precisam estar com o negócio pronto, porque na hora que bater a fome, a gente tem que estar ali morninho, certo? Que coisa sempre para o vata, né? Não, para o vata é bom a gente tomar, é que não precisa hidratar. Não, porque assim, não tem uma ligação muito forte que é tipo, nossa, uma comida maravilhosa. Não, nem fala, ai, que saco, tem que sair para comer. Esse é o primeiro aspecto, fome forte, em específico. Aí, outro aspecto que é importante é, sem nenhum sinal de arroto com gosto, com qualquer rosto. Então, se por exemplo, isso acontece mais de tarde, você dá um arrotinho e você acha que está com fome, mas ainda tem gosto do almoço, ainda não está na hora de comer. Mais informações, sério e revê-do bem-viver, porque esse processo de gestão está muito mais bem explicado. Tá, mas calma aí, rapidinho, tem que estar sem gosto, né? Tem que estar sem gosto. Porque senão você ainda não guia ali, você está lá e não está com gosto de comer. Você tem que estar se sentindo leve, tá? Porque muitas vezes você pode estar com fome, mas está sem se sentir leve. E se você não se sentir leve, mesmo com fome não come? Não é para comer ainda, você tem que sair para andar, ok? Ou pode fazer uma luta, alguma prática, tipo... Pode fazer, por exemplo, o capalabá. O capalabá é o mais importante para tirar o atributo de peso do estômago, certo? Que a gente falou disso mais cedo. Eu vou começar a fazer já. É, isso. Então, é... Bom... Um... Olha como é que o ar vem a baixa, viu? Como é que você olha aí, viu? Eu olhei para ela, mas ela está ótimo. Já começa... Já começa a ficar mais... Olha como é que está mais pálido o seu... Olha o rosto dela e como é que a nal vermelha sumiu. Tá vendo? O agne... Agora voltou, né? Agora voltou, mas assim... A pessoa vai ficando mais azul, sabe? Vai ficando mais cinza. É... E aí eu falo, não, tem que parar, assim. A ideia é ter que comer, assim. Não, é que o contorce não tem a baixa da hora mesmo. É... Então, assim... Então, tem algum chá aí ainda? Toma um gole de chá. Que esse contorcendo é seco. A gente já vai sentar para comer. É... O vato normalmente deveria tomar chá antes da refeição. Porque ele não está seco demais. Não, não, não sujei. Eu quero chá aí. Eu quero chá. Mas ela está com um copo doente. Ela anja um copo para ela, que nesse momento o sistema dela é mais vato do que qualquer coisa. É... Aí, bom... Com fome. É... Sem nenhum sinal de arroto com gosto da refeição anterior. Se sentindo leve. E o mais importante de todos. De bem com a vida. Certo? Você não pode, na perspectiva do Ayurveda, sentar para comer triste. Irritado. Ansioso. Estressado. Você precisa fazer alguma coisa. Nada de shodhana. Caminhar. É... Sentar e olhar a vegetação. Você precisa fazer alguma coisa para na hora que você comer. Sentar para comer, você tem que estar de boa com a vida. Faz uma oração. Se isso ajudar, não importa. Mas esse é o mais importante de todos. Porque o Atribur... A forma mais rápida de você sair de Sama Agni é com emoção. Certo? Então, as emoções mais pitas vão te levar... A forma mais fácil de você sair de Sama Agni é com as emoções. As emoções mais pitas vão te levar para a Tixna Agni. As emoções mais catas vão te levar para a Manda Agni. As emoções mais vatas vão te levar para o Sama Agni. Então, emocionalmente, você tem que estar bem quando você vai comer. Se não, espera, porque senão aquilo só vai virar toxina. Faz alguma coisa. O Kafa até com fome tem preguiça de comer. É. O Kafa que eu vou comer, que preguiça. Ou seja, se você é uma pessoa muito estressada, você tem um problema que você... Sei lá. Você tem muitos problemas. Você não consegue chegar no Sama Agni sem tratar isso. É. Você dificilmente vai ter um processo de metabolização perfeita de uma hora para a outra. Sim. A gente lidar com o estresse mental é um aspecto muito importante para a gente garantir um bom metabolismo. Sim, isso significa que você vai começar nessa situação de estresse muito crônico, comendo coisas que vão fazer menos mal para a pessoa, para o agravamento dela, para a mente dela poder voltar a ser lidada, senão o cavalo está solto, indomável. Então, tem que pelo menos deixar o cavalo perto de novo. Entendeu o sentido da coisa? Não dá para uma pessoa que está em um ritmo de vida completamente diferente disso daqui, você virar e falar para a pessoa. Você só vai poder comer quando você não estiver estressada. E eu não vou comer nunca. E se, por exemplo, tá, minhas amigas me convidaram para ir jantar sushi. Me convidaram para ir comer pizza. E eu vou dizer, não, eu sou vata e eu não posso porque eu tenho que tomar minha sopa, meu caldo, e então eu só não vou comer. Eu vou ficar totalmente depois desregulada. Você vai para a pizzaria e você vai pedir uma sopa lá. No início é difícil, mas é difícil. Você sempre vai fazer a seguinte pergunta na sua vida, Ayurvedi. O que é mais importante para mim? É a minha saúde ou o que as pessoas vão achar? Cada vez mais, fica difícil você topar a ideia do que as outras pessoas vão achar. Exatamente. Porque você passa a se tornar muito consciente dos resultados. Exatamente. E aí, quando você se torna muito consciente dos resultados, fica difícil que você ficasse machucando assim. Exatamente com a carne, exatamente com a carne. Quando eu parei de comer carne, tu não vai comer carne? Não. Por quê? Porque eu não quero, eu não tô afim. É muito chato eu ficar dando explicação por que eu não como mais. Não como porque eu não quero, não sou obrigada. E a mesma coisa, por quê? Porque eu vejo resultados do bem que a carne me fez, eu não comê-la mais. Então, acho que é a mesma coisa que tantas coisas, não? Tá? Então, assim, com isso, eu vou guardar a pergunta das excretas pra depois, porque eu sinto que eu preciso parar. Ótimo. Certo? Porque senão, assim, até a galera mais cafinha já tá, sabe, com a energia baixa. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão.